Sim, vamos lá, é, o porquê eu criei o canal, bom, eu tinha dito anteriormente que eu jogava PVP Dark Souls 1, tá dando retorno no fundo aí, nas lives do nosso querido amigo Romar, e era massa pra caralho a live dele e tal, e tipo aí, nisso não só eu, mas como o Ramon também, a gente jogava junto e participava, sempre esperava o horário das lives pra jogar, era massa a competição pra caralho de PVP, só a galera nervosa no PS3. A gente resolveu criar um canal, só pra fazer vídeo de PVP mesmo, de zuirar e tal, e de lá tamo aí, desde esse tempo, Dark Souls 1, quando tava em auge, aí, criamos o canal e tamo aí até hoje, jogando e falando merda. Mais falando merda, tô jogando e jogando. Também, né?